O misterioso desaparecimento de Arthur Pasquale, no Peru, você deve ter ouvido falar. O rapaz de Brasília, que sumiu aos 19 anos, se aventurou no país vizinho, conseguiu um trabalho em um hotel, parecia feliz nas mensagens que transmitia para a família. Mas alguma coisa deu errado e ele simplesmente desapareceu. A família vive um luto contínuo, mas não vai desistir de buscar as respostas. À procura de uma resposta, os familiares tentam de tudo. Cartazes nas ruas, nos carros e até anúncio em outdoor. A internet também é uma grande aliada nesse momento. No Facebook, as páginas unem várias famílias que vivem o mesmo drama. Este rapaz, por exemplo, foi localizado depois de uma busca intensa. Eram tantos papéis colocados pela cidade, divulgação na internet e pedidos na mídia, que o estudante acabou sendo localizado. Mas são poucas as famílias que têm essa sorte. Muitas vezes passam anos convivendo com o luto. Porque o luto é alguma coisa que tem um início e deve ter pelo menos um fim. Agora, eu estou falando isso de pessoas que morreram, né? Porque existem também as pessoas desaparecidas. E aí a coisa fica também bastante complicada. Suzana vive essa angústia desde dezembro de 2012. O filho Arthur desapareceu durante uma viagem ao Peru. Ele sempre quis, isso era um sonho dele, de viajar, de ir trabalhando e conhecendo. Surgiu uma oportunidade quando amigos dele, de São Paulo, resolveram ir até o Peru, que eles iam subir para Guatemala. Arthur mantinha contato com a família semanalmente. Nas mensagens, sempre dizia estar feliz. Trabalhava em um hotel em Santa Tereza, cidadezinha próxima a Machu Picchu, no Peru, em troca de alimento e hospedagem. A mãe só percebeu que algo estava errado um dia depois do Natal. A gente não entendeu porque no Natal ele não mandou nenhuma mensagem para nós. O que foi muito estranho para nós não receber nenhuma informação nem para nós do Natal e nem ele postando nada no Facebook. Se ele estava com alguém, se ele estava com um grupo de amigos, onde ele passou o Natal. E aí no dia 26 nós ficamos muito preocupados. E aí começamos a entrar em contato com o hotel que ele havia trabalhado antes de ir para Santa Tereza, em Machu Picchu, que a distância é pequenininha. No hotel as informações eram desencontradas. Os funcionários diziam que ele estava acampado e que voltaria depois do ano novo. Dias se passaram e nada. A família resolveu viajar e tentar descobrir o que tinha acontecido. Nós tentamos na Polícia Federal, nós tentamos na Embaixada do Peru no Brasil e insistentemente no Itamaraty. Inclusive nós ligamos na Embaixada do Brasil no Peru várias vezes daqui, antes de viajar. Não, não tivemos nenhuma... Chegamos na quarta-feira lá, já tinha sido feito um boletim de ocorrência e ninguém tinha feito nada. Os policiais, nós chegamos característicamente, os policiais com os pés em cima das mesas. Exatamente como se vê em filme. Todos sentados, como se nada tivesse acontecido, uma cidade que não ocorre nada. A Embaixada também nesse período não havia feito nada. Suzana e o marido passaram quatro meses no Peru. Desembolsaram mais de 80 mil reais entre passagem, hospedagem e até detetive particular. Percorreram 182 lugares diferentes e perigosos à procura do garoto. Segundo a família, nem mesmo a falta de apoio dos órgãos responsáveis, como o Itamaraty, acaba com a esperança de encontrar o filho vivo. Tivemos muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo de precisarem das pessoas aqui no Brasil precisarem fazer uma passeata e se postarem de frente por o Itamaraty durante oito horas, um dia inteiro, de oito da manhã às quatro da tarde, para que o Itamaraty solicitasse nos seus escritórios, nos seus advogados que prestam serviço para a Embaixada no Peru, um advogado, pagasse um advogado para nós. Foi muito difícil esse apoio. Ele ocorreu, mas com muita dificuldade e infelizmente o que a gente sente assim, sem muito preparo. O funcionário ia, o funcionário do Itamaraty ficava do nosso lado, muitas vezes no seu apartamento, comendo biscoito de água e sal, tomando Coca-Cola, de medo de sair. Com as autoridades no Peru, a família também não teve muita sorte. Durante os meses que passaram por lá, reuniram indícios que apontam que o garoto pode ter sido traficado por uma rede internacional de trabalho escravo. Mas a investigação, que provaria o que aconteceu, não caminha. Um dos envolvidos já foi intimado quatro vezes, não compareceu nenhuma. E não acontece nada também. Houve denúncias de que o Arthur esteve próximo de um telefone público desesperado. A senhora narrou, uma senhora, mulher de um prefeito, já de setenta e tantos anos. Seu filho estava desesperado tentando fazer uma ligação interurbana. Lá funciona igual funcionava aqui há muito tempo atrás. A gente discava o 101, falava com a telefonista, aí a telefonista caía, a ficha dele caía. A senhora foi lá e arrumou fichas para ele. Nós pedimos a quebra desse telefone público. Todos os dias houveram ligações, menos nesse dia. Eles limparam as ligações desse dia. Então eu acho que alguma coisa há. Isso o Itamaraty sabe. Passo a passo do que nós fazemos, o Itamaraty tem consciência. Em nota, o Itamaraty afirma ter prestado assistência à família. E esclarece, como o fato ocorreu em solo peruano, as buscas e investigações são de responsabilidade das autoridades locais. Segundo esta professora de direito, em casos de desaparecimento de pessoas em outro país, há certas obrigações que os dois países precisam cumprir. Por meio da cooperação internacional, o Brasil solicita a um Estado estrangeiro que preste certa assistência para a localização de pessoas. O Estado requerido tem a obrigação de colaborar com o Estado brasileiro baseado nesses acordos internacionais. E nesse mundo globalizado, todos os Estados são interdependentes. E a gente deve, ao mesmo tempo, respeitar a soberania desses Estados e, ao mesmo tempo, colaborar uns com os outros na ideia de uma cooperação internacional, propriamente dito. Enquanto esse apoio não chega, a família se vira como pode. No Facebook, existe até uma rifa para ajudar financeiramente nas buscas. Eles não desistem. Eu tenho certeza que o Arthur vai voltar. Eu tenho certeza que o Arthur vai voltar. E que nós vamos estar juntos, que nós vamos rir muito disso. Eu acredito que ele vai voltar muito sofrido, porque eu tenho a impressão que ele está passando por um processo muito forte. Mas não tem um lugar que eu vá, que alguém fale para mim, Ah, seu filho já morreu, deixa para lá. Todos, todos, existe um processo muito forte, uma energia muito forte de esperança. E se não for dessa forma, a gente não sobrevive. Se a gente não tiver a esperança, a gente desanima e cai, né? E nesse momento nós não podemos. Inclusive por ele. Onde ele estiver, ele precisa do meu pensamento positivo, do meu abraço, das minhas preces. Então, lá em casa, nós temos isso como uma norma. Uma norma, nossos outros filhos, meu esposo, a gente está sempre presente com o Arthur. Onde ele estiver, porque ele precisa disso. Nesse momento ele precisa mais do que nós. Mas nós temos muita fé. Ele está vivo e que breve nós estaremos juntos. Então, vamos lá.